Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Tudo bem com vocês? Venho aqui com uma abertura de caixa da Eudora, ciclo 1, tá? De 2020. Não ia fazer pedido nesse ciclo, mas, assim, por causa de um pedido de cliente, acabei fazendo. Aqui tá a minha nota e meus boletos. Esse pedidinho deu 160 reais, mas eu dividi ele em duas vezes de 80. Decidi dividir ele pra não ficar muito, assim, pesado de uma vez só, porque só tem um pedido de cliente, né? E o restante é meu. Assim, só tem, acho que, um kitzinho aqui que é a pronta entrega. Então, aqui, né, tá a visão da caixa. Vamos começar por aqui, né? Veio três combinhos de amostra do Estance, né? Que é aquela linha lá de cabelo, shampoo, condicionador e máscara, tá? De frutas vermelhas. Então, aqui tem dois combos. E aqui mais um. Pedi também esse combo aqui, da... Do Ciage, Reconstrói os Fios, que vem shampoo, condicionador e creme de pentear. Pedi cinco, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Pedi cinco kitzinhos. Aqui veio um Clube 6, que é do meu esposo. Tava com um precinho muito bom. Aí, pedi pra ele. Veio também um Levin. Rejuvenesce os Fios. E mais um batom. São kitzinhos que tava lá, de brinde, né? Pra você atingir lá a faixa lá, né? Na compra dos kits de Natal. Então, eu atingi a primeira faixa. E aqui, rejuvenesce os Fios também. Veio o condicionador e shampoo na segunda faixa. Então, atingi a primeira e a segunda faixa. Aqui pra pronta entrega, então, veio esse Reconstrói os Fios, condicionador. E esse daqui, esse shampoo, pra pronta entrega também. E aqui tá o meu pedidinho da cliente, a Colônia Ateia, de 100ml. Peguei também pra minha filha, que tava na promoção. Esse gloss aqui. Deixa eu ver. Ó, super brilho, rosa, cupcake. Eu acho que é isso. Ó, do jeito que ele é. E ele é cheio de glitter, ó. Da Sol. Muito lindo, né? Com minha filha bem clarinha, vai ficar bem bonito nela. E ela tem 10 anos também, tem que usar uns batonzinhos mais claros, né? E peguei esses dois aqui pra mim. Esse daqui, é da Matifique. É um dos batons da Eudora que eu mais gosto, né? Aí eu peguei dois, tava na promoção também. É, peguei esse malva, precioso, que é o que eu já uso, né? E, assim, toda vez que eu passo, que eu saio com ele, o pessoal pergunta que batom que é. Porque ele é muito lindo. Ó. Esse malva aqui. Eu acho que ele é tipo um rosa queimado, se eu não me engano. E pedi esse daqui pra mim experimentar a cor, né? Pra mim testar. Esse daqui é o Café Noin. Eu gosto muito de cor assim, com os marrom. Mas, assim, nem todos ficam bons em mim, né? Aí eu peguei esse pra... Ó, pra testar, tá? Aí os dois... Deixa eu colocar os dois pertinho, pra ver a diferença. Deu uma escurecida aqui, porque o Sol... Deu uma escondidinha. Ó. Aí, peraí, que não quer focar. Ó. Os dois, tá vendo? Então, aí veio o guia de representante, ciclo 2. Veio dois guias do ciclo 2. Aqui um, aqui o outro. E veio mais um guia do ciclo 1. Mas eu não vou usar, porque... Eu já uso um só dos dois que vem pra mim, ainda vindo mais um. E aqui é o espelho do meu pedido. Tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Quem gostou... Deixa um joinha pra mim, tá? No meu canal. Se inscreve lá... Pra tá me ajudando na divulgação do canal. Tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.